A Defensoria Pública do Estado de Sergipe abriu inscrição para estágio remunerado nos cursos de Direito, Ciências Contábeis, Psicologia, Serviço Social e Sistema de Informação. Para informações sobre a inscrição, os interessados podem acessar o portal A8SE. Um homem caiu em uma vala e morreu no local. O acidente aconteceu no bairro Santos do Mons, Zona Norte da capital. Segundo as informações de amigos da vítima, José dos Santos, de 59 anos, pretendia cortar a vegetação para alimentar um animal. Ele se desequilibrou, caiu de cabeça, não resistiu à queda e morreu. Uma pessoa morreu em acidente na Avenida Inácio Barbosa, na região do Mosqueiro. Segundo as informações da Companhia de Policiamento de Trânsito, foi uma colisão entre um carro de passeio e uma motocicleta. O ocupante da moto morreu no local e o outro ficou ferido. Policiais rodoviários federais recuperaram um veículo roubado na BR-101, trecho do município de Malhada dos Bois. Os agentes federais faziam o trabalho de ronda quando abordaram o condutor de um veículo com placa de Sergipe. Durante a fiscalização, os policiais encontraram adulterações nos sinais identificadores do automóvel, que se tratava de um carro roubado. Além disso, encontraram no veículo uma pistola calibre 9mm, um revólver .38 e um total de 21 munições. O motorista foi detido e encaminhado à delegacia de própria.